Olá pessoal, eu sou a professora Taira Santos de Ciências, eu sou uma mulher de pele clara, estou usando um fone branco, um jaleco branco, aqui atrás de mim está a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje nós temos participações especiais aqui, tem o nosso intérprete Jônatas e a professora Suzana Santiago e também é professora da Rede Municipal de Feira de Santana na Escola Municipal Faustino Dias Lima. É isso, Pró, acertei? Isso aí, Pai, obrigada pelo convite, um prazer imenso estar aqui. Eu me chamo Suzana Santiago, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos curtos na altura dos ombros, castanho escuro, estou usando um jaleco branco, fones brancos e atrás de mim tem o logo da Prefeitura de Feira do Projeto Caminhos da Educação. Eu estou, assim, muito feliz de estar aqui, queria dar um oi para os meninos que são alunos que estão vendo essa aula e estou muito feliz por ter sido convidada para falar desse assunto que é tão importante, né, Pai? Sim, com certeza. Agora eu vou colocar a minha apresentação aqui no fundo. E vamos lá, nesse momento, iniciar a nossa aula de número 23 do oitavo ano. Vamos lá. Então, antes de tudo, como vocês já sabem, que bom que vocês estão aqui de novo com a gente, fico muito feliz de tê-los aqui. E hoje, como eu já falei antes, vai ser uma aula diferente, e nós vamos falar sobre esse tema aqui que o Pró Susana já começou a falar que é super importante, de fato é. Nós vamos falar hoje sobre a fake news e vacina. E agora, nesse momento, vamos iniciar nos perguntando, né, o que é, o que são essas tais fake news? E aí, Pró Susana, o que são essas fake news? Conte para a gente. Pois é, Pai, tanta gente fala de fake news hoje em dia, né, um assunto tão atual. Mas antes de falar de fake news, a gente precisa conhecer o termo desinformação. Tá certo? Desinformação é qualquer informação que ela tem algo equivocado, errado, ela conta uma mentira, ou ela está incompleta. E não necessariamente é de propósito. Às vezes a gente pegou uma informação pela metade, uma notícia que saiu ali no jornal, mas a gente não viu o começo, então isso pode gerar uma desinformação. Fake news, elas estão dentro do grupo de desinformações. A diferença é que elas foram feitas de propósito. Então, fake news, elas são criadas de propósito para passar uma mentira, uma inverdade. Elas pegam informações e tiram do contexto. Elas deturpam notícias. Então, elas estão dentro da desinformação, mas elas são feitas de propósito para causar uma situação de mentira. E fazer alguém acreditar em uma ideia e concordar com alguma coisa que alguém por trás tem esse interesse. Susana, porque como você falou, hoje em dia está muito em alta a gente chamar tudo de fake news. Tudo que a gente vê é fake news. E você trazendo esse conceito de desinformação, a gente já começa a diferenciar as coisas. Fake news é um tipo de desinformação, mas nem toda desinformação é fake news. Muito bom isso. Isso aí. E não é novidade, né? Fake news, apesar de que a gente hoje está falando muito de fake news, ela já vem aí de um histórico. Existem situações antigas que já relatam ali a existência de fake news. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos. E são exemplos desse daí, o primeiro, né? Do jornal New York Sun. Ó, de quando, Thay? Em 1835. Então, século XIX. Olha só. O New York Sun, ele é um jornal, era um jornal, né? E tinha ampla circulação. E ele publicou, simplesmente, a notícia de que haviam descoberto vida na Lua. E ainda atribuíram a descoberta a um astrônomo famoso da época, né? O Sir John Herschel. E ainda colocaram que o cientista, o astrônomo, tinha usado lupas de hidrogênio e que tinha identificado várias espécies na Lua. E aí colocaram lá urso com chifres, o castor bípede que levava os filhotinhos no colo. Então, assim, aquilo gerou uma situação de furor na população. Quando leram aquela notícia, acreditaram naquilo, né? Colocaram o nome de astrônomo famoso no meio. Então, devia ser verdade. Só que, depois que o jornal já tinha vendido muitos exemplares, depois que o jornal já tinha conseguido muitos assinantes e já tinha lucrado muito com isso, foi que eles desmentiram que, na verdade, não tinha sido nada daquilo, que o astrônomo não tinha descoberto vida na Lua, mas eles fizeram essa retratação, essa retratação de forma muito discreta. Só assim, lá no miudinho, que eles assumiram que era uma mentira. Então, a gente já tem aí essa história passada falando aí de uma grande fake news. Outro exemplo que a gente tem é o caso, esse chega a ser engraçado. É tragicômico, como a gente costuma dizer. Esse caso aí é o seguinte, eu trouxe para vocês um livro. Esse livro aqui, A Guerra dos Mundos, escrito por H.G. Wells. É um livro de ficção científica que conta a invasão alienígena. Esse daqui é da editora Pé da Letra, está certo? E ele conta uma invasão alienígena no planeta Terra. Eram marcianos que chegavam no planeta e tal. Antigamente, e essa situação aí é de 1938, então, na década de 30 e 40, as pessoas escutavam muito rádio. Não tinha televisão em todas as casas. A televisão não era uma coisa comum como é hoje. Então, o meio de comunicação que as pessoas utilizavam em grande quantidade era o rádio. Então, no rádio, você ouvia notícias, tinha os programas de música, e tinha também o rádio teatro e a rádio novela. O rádio teatro eram ali peças curtas que eram veiculadas contando uma história. E a rádio novela é a novela que a gente tem hoje, dividida em capítulos e tal. Então, um ator chamado Orson Welles, parece H.G. Wells, mas não é o Wells, tá? É o Wells, Orson Welles. Ele era um ator e também diretor de programa de rádio teatro, e ele pegou a história da Guerra dos Mundos e transformou em um rádio teatro. Acontece que ele fez tão bem feito que ele fez como se fosse uma notícia de rádio, e tinha pessoas entrevistadas na rua. Tudo era uma farsa, era um teatro. No começo do programa, quando o programa foi ser veiculado no rádio, eles avisaram que era o rádio teatro, que era inspirada na obra A Guerra dos Mundos, de Wells. Então, assim, avisaram tudo. O problema foi porque aquela galera que ligou o rádio no meio da história andando, ouviu como se fosse notícia de rádio. Então, tinha um locutor falando dos marcianos que chegaram no planeta Terra. E tinha também as pessoas entrevistadas na rua. E não souberam que isso era parte de um teatro. Calcula-se que seis milhões de pessoas tiveram acesso a essa notícia. Metade sabia que era verdade, porque metade tinha acompanhado até um cálculo que tinha feito aí na internet. A gente encontra essas informações. E a outra metade pegou o bonde andando, como a gente diz. Então, o que acontece? Essa metade que pegou o bonde andando começou a ficar desesperada. E gerou uma grande quantidade de problemas, porque as pessoas começaram a fugir de casa e pegar suas coisas desesperadamente e sair correndo, preocupados, porque acharam realmente que era uma invasão marciana. E não era. Era só uma vídeo, uma rádio, uma novela, um rádio teatro. Então, assim, esse caso, ele é muito interessante porque ele vai demonstrar aquilo que a gente falou inicialmente da desinformação. Que é quando a gente pega uma situação pela metade, a gente não sabe o contexto todo, tira de contexto e você gera um problema depois. Então, assim, não foi uma fake news. A história do livro Guerra dos Mundos veiculado na rádio não foi fake news, mas ela foi uma desinformação. E a partir daí a gente tem todo o histórico seguinte do que vem ser a fake news que a gente tanto fala hoje. Então, Suzana, imagina o transtorno que foi nessa época para essas pessoas que pegaram um bonde andando, que acharam que realmente estava tendo uma invasão alienígena, mas ficou na história como um exemplo bem clássico disso, que inclusive tem acontecido hoje também. A gente pega as informações pela metade, compartilha com alguém pelos grupos das redes sociais que a gente tem, e acaba causando também outros transtornos, como a gente vai falar mais adiante. E vamos lá pensar, né? Então, isso que Suzana trouxe fala um pouco sobre o contexto histórico dessa desinformação, sobre as fake news. Mas será que hoje em dia essas fake news têm a ver com problemas de saúde pública? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, se a gente faz uma busca na internet sobre a relação entre fake news e a cobertura de vacinas, especialmente a da COVID-19, a gente encontra muita coisa falando sobre isso. E essa notícia aqui, a gente pegou lá no site da Fiocruz, e eles fizeram um estudo e verificaram que boa parte da população acaba não tomando as vacinas, né? Que são ofertadas justamente por causa dessa circulação de fake news. Tem muita desinformação sendo veiculada nas mídias, especialmente nas redes sociais, que fazem com que as pessoas desistam de tomar vacina. E isso faz com que o Brasil, e entre os outros tantos países do mundo, não consigam atingir essa meta aí de vacinação. Então, sim, fake news tem tudo a ver com saúde pública. E não só com o caso de COVID, né? Que a gente está vivenciando hoje. Mas isso faz parte da nossa história também. E esse movimento anti-vacina, como eu já estava falando, não está restrito aqui só ao Brasil. Ele é uma coisa mundial. E essas fake news, como a Suzana falou no começo da nossa aula, elas foram, elas são notícias, informações que são fabricadas com algum intuito ali por trás. Tem algum propósito ali. E o propósito é justamente esse, espalhar medo, né? Essas fake news são propagadas para espalhar medo entre a população. Então, propagam informações que não são verdadeiras. As pessoas, por não ter tanto acesso à informação, ou não ter tanto conhecimento, assim, elas acabam acreditando naquilo, e isso atrapalha esses esquemas de vacinação que estão espalhados pelo mundo. E, ao longo da nossa história, a gente pode retratar aqui algumas situações, dentre elas, eu vou destacar isso aqui da revolta da vacina, que eu já comentei, inclusive, com vocês em algumas aulas. Ela aconteceu em 1904, no Rio de Janeiro. E o que foi esse movimento da revolta da vacina? O Estado, ele propôs a vacinação obrigatória, e as pessoas, justamente porque as pessoas estavam se negando a receber essa vacina. Então, o Estado resolveu tornar isso de forma compulsória lá. Obrigatoriamente, qualquer pessoa tinha que ser vacinada, andando na rua, podiam entrar na casa das pessoas e vaciná-las. E isso também, essa negativa das pessoas, pode ter sido ocasionada, justamente por causa dessa propagação de informações que não eram verdadeiras. Naquela época, a gente não tinha acesso à internet, como a gente tem hoje. Essas notícias eram propagadas, mas ali no boca a boca. E, diante disso tudo, né, Suzana, o que é que a gente pode concluir dentro dessas coisas que a gente já conversou aqui hoje? Que se vacinar é muito importante. E, principalmente, Thay, que se vacinar é seguro. Algumas pessoas têm medo da vacinação, acham que a vacina não é segura, mas a gente está aqui também para mostrar para vocês que o protocolo para a gente conseguir fazer uma vacina para os cientistas conseguirem fazer uma vacina é um protocolo muito grande, muito detalhado e muito cuidadoso. Então, a gente trouxe aqui três estágios básicos de produção de vacina. No primeiro estágio, eles vão fazer uma pesquisa inicial, vão analisar as características daquele patógeno, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, né? Então, eles vão analisar o que é que aquele agente causador da doença faz e quais são suas características. A partir daí, eles vão também analisar quais são os métodos possíveis para fazer uma vacina, porque existem vários tipos de vacinas, tá certo? Vários métodos diferentes para a produção de vacinas. Então, eles vão decidir qual o método mais adequado, qual o método que aquele laboratório em específico consegue realizar. A partir daí, a gente vai para o segundo estágio, que é quando a vacina já tem, a gente chama meio de protótipo de vacina, né? Você já tem ali uma vacina inicial. Então, eles vão fazer os testes in vitro. In vitro não é em ser vivo. In vitro vai ser ali dentro dos, né, dos equipamentos, com os patógenos, para ver a reação da vacina com aquele patógeno. Se for seguro, se eles perceberem que realmente tem reação, eles passam para o teste em vivo, mas com animais. Então, vai ser testada a vacina em seres vivos, mas ainda não é em seres humanos. Esse segundo estágio vai garantir a segurança para você não injetar algum componente que vai causar mal à saúde. Então, eles fazem o teste primeiro em animais. E aí, só depois é que chega no terceiro estágio, que é o estágio dos testes clínicos. É o estágio mais complexo, é o estágio mais extenso, é o mais caro, demora muito o terceiro estágio, está certo? E ele é dividido, na verdade, quatro etapas. A gente tem, na primeira etapa, vai ser os estudos que são realizados em um grupo de voluntários, está certo? E aí, o propósito maior é definir a segurança dessa vacina. A segunda etapa, ela vai definir a capacidade da vacina responder, dar uma resposta imune do corpo do indivíduo que recebeu para aquela doença. Na terceira etapa, eles vão fazer o teste de eficácia, ok? Se vale a pena realmente aquela vacina ser aplicada, se a eficácia dela está acima de uma determinada porcentagem. E depois, a quarta e última etapa é quando finalmente passou por todos aqueles estágios, passou por todas as etapas anteriores, aí sim, a vacina, ela vai ser submetida à aprovação dos órgãos reguladores de cada país. A gente não tem um órgão regulador mundial, a gente tem um em cada país. Então, depois que passa pela aprovação desse órgão regulador, aí sim, é aplicada à população em geral. E uma coisa, Suzana, a gente vivenciou esse processo, né, agora na pandemia, para encontrar a vacina para a COVID, e isso também gerou uma certa desconfiança das pessoas, porque no histórico, se a gente puxar, o histórico das vacinas, demorou muitos anos para várias vacinas serem fabricadas aí para várias doenças. No caso da COVID, a gente conseguiu num relativo curto período de tempo. Aí, inclusive, teve muitas falsas informações sendo propagadas com esse intuito, né, de deixar as pessoas meio que com a pulga atrás da orelha, ah, será que essa vacina é mesmo eficiente? Mas, gente, esse trabalho, ele não foi feito assim de uma hora para outra, como Suzana explicou, passou por todas essas etapas, e por que que hoje a gente conseguiu fazer muito mais rápido do que há alguns anos atrás? justamente por causa do avanço da tecnologia, né, e que hoje, a cada ano que passa, a gente tem um avanço da tecnologia muito rápido, assim, acontecendo, e não dá para comparar o que a gente vive hoje com o que era vivido há 20, 30, 40, 50 anos atrás, né, não tem essa comparação mesmo. E é muito importante, sim, pode falar, Suzana. Sem contar o aumento da força tarefa, né, Tai, porque assim, a gente teve ali uma situação que as vacinas, elas eram feitas por laboratórios isolados, pesquisadores ali em grupos pequenos, e como a necessidade de uma vacina era muito grande, imediata, então aumenta-se a força tarefa, aumenta o número de voluntários que querem participar, então, isso tudo fez com que a vacina para a Covid-19, ela fosse acelerada em seu processo. E hoje tem como pesquisadores de vários lugares do mundo trabalharem juntos, né, coisa que há alguns anos atrás não era possível, então isso é muito legal que a gente discuta aqui mesmo. E quais são as consequências que uma situação dessa aqui que eu estou trazendo para vocês podem ocasionar? Vamos lá, a gente falou sobre desinformação, a gente fez essa diferença aí do que é fake news, o que é desinformação, a gente trouxe esse protocolo de como são fabricadas as vacinas, e agora vamos lá, a gente já falou muito sobre essas coisas, mas quais são as consequências que essa propagação dessas falsas informações podem causar na vida de uma pessoa? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo que eu peguei lá na internet, e tem assim, uma pessoa divulgou a foto de uma outra pessoa nas redes sociais, primeiro dizendo que aquela pessoa ali tinha aplicado um golpe nela, furtado uma moto que ela tinha para vender, depois ela percebeu que essa pessoa que furtou a moto, que aplicou esse golpe, não era a mesma que estava na foto das redes sociais que estava entrando em contato com ela, só que aí já era tarde, essa notícia já tinha se espalhado, porque nas redes sociais isso toma uma proporção que a gente não tem mais controle, e o que é que vocês aí do outro lado acham que uma notícia falsa como essa sendo propagada na rede social que pode chegar em segundos em qualquer lugar do mundo pode causar na vida de uma pessoa, vamos lá pensar sobre isso, eu trouxe algumas coisas aqui para conversar com vocês. Então, vamos começar pelos mais simples, né, o que é que pode causar isso aqui? Primeiro, essa pessoa que não tem nada a ver com o golpe, tendo essa informação divulgada na internet, chegando, as pessoas ali que conhecem ela, que são do convívio dela, ela pode ter problemas familiares ali, ela pode perder o emprego porque nenhuma empresa quer ver o nome associado a uma pessoa que está por aí aplicando golpes, ela pode sofrer agressão verbal, aquele linchamento virtual que a gente vê acontecendo por aí, pode chegar ao extremo de uma agressão física, essa pessoa pode desenvolver transtornos emocionais, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, e pode sim levar ao extremo que seria o suicídio que a gente já viu muitos casos acontecendo na televisão, justamente por causa de propagação dessas informações que não são verdadeiras. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente espalha uma notícia, então, a gente precisa ter a confiança de que aquilo ali de fato é verdade para eu poder repassar aquela informação para outra pessoa, porque isso pode trazer graves problemas na vida de alguém que foi envolvido nessa situação. Né, Susana? Com certeza, é um problema sério, a gente precisa tratar com seriedade, né, e principalmente, antes de divulgar essas notícias, a gente precisa ter certeza do que a gente está falando, de quem que a gente está falando, né, então, antes da gente passar adiante, ou mesmo antes da gente fazer uma acusação dessas, a gente precisa pensar direitinho no que é que a gente vai colocar como informação. Com certeza. E aí, pessoal, do outro lado, vocês gostaram desse papo até aqui? Eu espero que sim, porque eu estou curtindo muito estar aqui conversando sobre essas coisas com vocês, porque faz parte do nosso dia a dia e a gente tem que abordar isso na escola também, porque está na nossa vida, né, então, a gente tem que conversar sobre essas coisas aqui também. Nesse momento, a gente vai fazer uma pequena pausa, descansar um pouquinho, tomar uma água, mas daqui a pouco a gente está de volta. E eu, Suzana e Jonathan vamos estar aqui esperando vocês, né? Então, até daqui a pouco, pessoal. Vamos lá, Suzana! Tchau!